Bom rapaziada, chegou o momento, vamos falar de Real World Asset Real, World do Mundo, e Asset, Fundo Fundos do Mundo Real E dentro desse tema eu vou falar de uma criptomoeda que pode ser um rojão Tanto pro bem e tanto pro mal Bora de vídeo se você quer saber o que é Real, Realio Olha que os gringos estão amando esse papo, hein? Bora! Bom amigos, eu me chamo Rafael Guerra, sou operador de mercado financeiro Também sou entusiasta no mundo das criptomoedas E hoje é o dia que nós vamos falar de RWA Esse site que está aberto eu vou deixar ele na descrição pra vocês Ele se chama rwa.xyz E ele é um site aonde eu ando acompanhando muitas coisas de RWA Primeiro, eu vou deixar bem claro pra vocês, antes de tudo Eu vou vir aqui em... Comprie Chains Categories E dentro de Categorias eu vou deslincar todas as categorias e mostrar pra vocês as categorias que... É a principal do vídeo, né? A categoria que eu acho que cabe muito bem como uma possível narrativa Que hoje o mundo é feito de narrativas, infelizmente, né? A gente vive num mundo patético E junto com essas narrativas RWA é isso aí Não para de entrar dinheiro em RWA no ano de 2023 Viana, você falou já 10 vezes RWA, que porra é essa? Então vamos lá Vamos voltar aqui no site, no rwa.xyz RWA simplesmente é você trazer os ativos do mundo reais para o mundo on-chain Por exemplo, os treasuries Treasuries são os juros dos Estados Unidos da América São criptomoedas que pegam, faz a regulamentação Transforma esses fundos em criptoativos e joga em blockchain O mais famoso aqui que temos é o Franklin Temple O Temple Benjamin Franklin E o Wando Finance, que é do BlackRock São os dois mais famosos O Franklin Temple é um dos maiores bancos de investimento do mundo E o Wondo, sim, o BlackRock está por ele, que é o maior asset do mundo E aqui são diversos outros protocolos Isso aqui só na parte de treasuries A parte de crédito privado Temos diversas criptos poderosas E eu dou destaque para vocês em uma que eu vou trazer vídeo no futuro Que é a Centrifuge Que é desenvolvida dentro da Polkadot Porém, aqui Real Estate que está coming soon Ou seja, é algo que nem tem ainda nesse site Que vai lançar É uma das coisas que eu vejo mais fundamento Por causa da questão do mundo em guerra e etc O que é o Real Estate? Casa, prédio, apartamento, prédios comerciais, terra Cara, faz muito sentido você criar um ativo que ele vale pela escritura do Real Estate Começou uma guerra Você coloca aquilo numa blockchain e foge de país Você tem a posse da terra segundo a jurisdição? Faz muito sentido E dentre delas surgiu a que nós vamos falar hoje Que é a Realio Ou o Ticket Real Muito, muito forte falada entre os americanos Mas os americanos noia Que é os americanos de Los Angeles A lei Porém é um ativo que fica a sua sede em Nova York E sabemos que tudo que abre Que começa ali nos estates Tem força O último vídeo que vocês viram aqui no canal Foi o vídeo da Inge Que é da rede da Cosmos O Cosmos Versus E a Real Também é um protocolo que promete ser Funcional dentro da rede da Cosmos Eu vou deixar o white paper dela Essa daqui é uma das poucas que eu trago white paper Porque ainda é um negócio bem embrionário Eu vou deixar na descrição E eles prometem colocar aqui a parte dos imóveis Vou até ampliar Apesar que eu não sei ampliar aqui Ó Eles prometem trazer o que? Além de ações do mundo real Os imóveis para ser negociado do mundo real pra cá Cara Isso é bem difícil sair do papel Se sair do papel Tem tudo pra ser uma puta de uma joia Então eu vou deixar todo esse Esse white paper na descrição Porque não adianta eu ler tudo isso aqui Primeiro que vai ser horas E segundo Que a única parte importante aqui Vai ser o Tuckinamic deles Que eles falam da quantidade de real Que tem de 75 milhões E ela vai ter queimas Conforme a aquisição de imóveis Que é um plano muito ousado Falando na parte de preço Ela saiu aqui a 1 dólar Subiu no último rally ali Até a 8, 20, 25 E caiu cara Pra 9 centavos E neste exato momento Ela tá 1 real e 65 centavos Isso dá menos Não, isso dá quase 30 centavos de dólar Isso dá 30 e poucos centavos de dólar É um preço muito barato Ela tem uma tokenomania 75 milhões Não é muito Sendo que ela vai ter queimas Caso tiver aquisição de prédios Porém Isso aqui É tudo papel Ainda não funciona O nível de risco desse ativo Tá aqui Tá aqui Esse ativo Se alguma coisa der errado For um golpe Ele se transforma em pó Imediatamente Esse ativo Você tem que colocar nele O dinheiro que você aceita 100% No lixo Pô Viana Vou colocar 10 pau nele 10 pau vai te fazer falta É full risco Isso aqui só não é mais arriscado Que você operar Mini índice Alavancado Sem ter noção Que tá fazendo Porque o nível de risco É monstruoso Pode virar pó A qualquer tempo Mas Se essa ideia De você fazer uma plataforma Do mundo real Com as ações real E com os imóveis Dos Estados Unidos Do mundo Real Sai do papel Isso aqui vai depender De legislação Câmara E Senado Norte americano Eles tem uma puta vantagem Eles estão em Nova York Mas se isso Sair do papel Não sei nem onde é o teto Desse troço É algo assim Que pode ir pra Estratosfera Milhares de dólares Por unidade Milhares de dólares Por unidade Pode ser até mais caro Que o Ethereum Agora A pergunta Que não quer calar Isso vai sair do papel? Vai ser aprovado Em câmara E Senado? O nível de risco É monstruoso E graficamente Como já falamos aqui Ali está em tendência de alta Porém Ainda especulativa E é uma cripto Que você compra Na rede de Wetsiria Deixa nos comentários Sua opinião Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Bora Semana tem mais vídeo bom Hein?